Ora, muito bom dia, João Ferreira. É um prazer ter-te aqui. Obrigado por ter aceito o convite. É um prazer, é um gosto. E uma honra. É como aqui toda a gente sabe, ou a maior parte das pessoas sabem, que também és uma personal ali para o Parque Nacional, apesar de, não sei se vais falar da mesma, apesar de hoje falarmos de várias coisas, não é? Falar do Parque Nacional e de outros sítios que podemos fotografar. Sim, sim, sim. E eu também gostava de saber, basicamente, o que é que tu fazes falando da fotografia que eu, por acaso, não sei, não sei mesmo, genuinamente, e como é que a fotografia depois também surgiu na tua vida? E que espaços é que ocupa agora? Ora bem, o meu nome é João Ferreira, tenho 35 anos, pronto, e comecei a fotografar em 2003 ou 2014. Olha, se queres se diga, nem sei bem. Comecei, comecei, sempre tive uma paixão enorme pela natureza, por ver vistos selvagens, por procurar indícios, coisas assim. Mas a fotografia nunca esteve presente na minha vida. Eu não conhecia fotógrafos, não tinha nenhuma afinidade. Gostava de ver fotos de animais, claro, mas como gostava de ver documentários, e ainda agora gosto, fui ver, por exemplo, as séries todas da A Terra e o Homem, penso que é assim que se chama. A Terra e o Homem, sim. A Terra e o Homem, daqueles, do espanhol, esquece-me agora o nome, não sei quem é, é de La Fuente, não é? De La Fuente, é Félix Rodrigues de La Fuente, pronto. Vi-os todos, vi-os da BBC, da National Geographic, gostava de ver fotos, comprava a revista da National Geographic, por aí fora. Sempre fui um apaixonado disso. Depois a fotografia, comecei, houve ali uma fase da minha vida em que eu era trabalhador estudante, opá, e deixei de ser estudante. Acabei o curso na universidade e apanhei-me ali com algum tempo livre e passei a fazer umas visitas por minha conta, mesmo sozinho, mochila às costas e ia para o gerejo. Achei que aqui pela beira, embora gostasse, já não tinha um monte suficiente para as minhas ambições. Comecei a ir, opá, e comecei a ver assim umas cenas. Hoje vês um curso, amanhã vês umas cabras montesas e não sei quê. E comecei a pensar, isto era fixe, era registar isto em foto. E comecei nessa de registro, comprei o primeiro kit, depois comecei-me a apaixonar pela arte da fotografia e hoje em dia sou, eu diria que sou fotógrafo em part-time, se quiseres, fotógrafo de natureza em part-time. A minha profissão é técnico de manutenção, trabalho num shopping aqui em em Braga. Já era técnico de manutenção anteriormente, num hotel. E pronto, como técnico de manutenção não tem nada a ver com fotografia. E o meu curso universitário é marketing, portanto já estás a ver que é uma sala ganhada de primeira. Mas fui fazendo isso, fui-me aprimorando na fotografia, fui começando a ganhar o gosto, comprar material melhor, começar a investir em trabalhos mais estruturados. E depois começaram a surgir também, de certa maneira, propostas para trabalhar. Tipo, aqui em Braga, pediram um álbum de fotografia que, esperemos, ele está para sair, um livro sobre a fauna de Braga, fiz também recentemente um trabalho do género Pavalongo, acho que vou fazer uma exposição com as fotos, em que eu fui lá fotografar, um bocado, uma fotografia um bocado a metro quase, mas ir lá fotografar a fauna que se fosse encontrando, não é? Ok. E aqui em Braga, claro, é mais fácil para mim, porque eram sítios que eu já conhecia. Mas é sempre, aconselho muitas pessoas a tentarem procurar os animais que andam pela beira de casa, porque vão-se surpreender. Ainda há pouco, ainda há pouco, num sítio que eu conheço há anos, que fotografo lá há anos, aliás vais ter aí fotografias que eu fotografei nesse sítio, que é uma quinta abandonada aqui em Braga. Já fotografei lá duas espécies que nunca as vi, nunca vi grandes indícios de elas estarem presentes, um era relativamente provável, mas lá estavam, foram surpresas. Tinha lá o set montado, foto ou armadilhagem, e apanhei-os. Foi um toirão e foi um botivo-espeiro. Ah, ok. São aquelas espécies, às vezes nem olho, nem vebo, não é? Nem sabemos que lá existem, por assim dizer. E essa é uma das partes engraçadas deste trabalho. Mas pronto, acho que está feita em termos. Não, eu acho que, eu acho que, eu acho que, pá, aperto de casa tanto nesse tipo de fotografia de vida selvagem, ou mesmo com aquilo que eu faço, não é? Sim, sim. Eu acho que, quanto mais perto, melhor, porque, quer dizer, o acesso que tu tens às coisas, por exemplo, no teu caso, é preciso muito trabalho de campo, é preciso estar lá muitas vezes. Exato. E, portanto, quanto mais perto for, mais fácil é, não é? Se calhar conseguimos lutá-los mais fáceis, principalmente quando temos, como no teu caso, outro trabalho. Quanto mais perto de casa, mais fácil, porque consegues ir lá mais vezes, não é? Exato, quando tens a acompanhar. Consegues acompanhar melhor, não é? Porque, e mesmo para quem, sei, fotografa full time, como é o meu caso, eu fotografo full time, mas eu não estou sempre a fotografar, não estou sempre a dizer isso, mas eu fotografo uma ou duas vezes por semana, com sorte, porque tenho família e tenho outras coisas para fazer, porque, certo, enquanto estou a fotografar, normalmente não estou a ganhar dinheiro. Exato. Já ouvi, é, tenho algumas das tuas entrevistas. Por isso, é um bocado isso. Quanto mais perto, melhor, porque conseguimos ir lá mais vezes. Opa, é, eu vou-te dar um exemplo prático. Eu vou ao Jerez, por exemplo, deixo lá um set de fotógrafo de madilhagem. Lá no parque, não é? E deixo lá o set e aquilo fica lá montado um mês. Se eu tiver feito a luz, opá, se eu tiver programado mal a luz, fica lá um mês a fotografar mal. Pois é. O que passa lá vai ficar mal fotografado. Aqui, perto de casa, opá, quando eu ponho o set, monto o set, e passado se calhar dois dias vou lá e vou ver o que é que está a sair. É. E fica uma ideia, opá, está a sair bem, está a sair mal. Também é verdade que, novamente, quando estou no parque nacional e sei que vou deixar lá o set de 15 dias, um mês ou uma coisa assim, opá, aprimuro mais e estou ali a fazer mais testes e não sei o quê. Mas, mesmo assim, opá, tu não sabes, não consegues controlar a luz, mesmo com luz artificial, tu estás a montar aquilo de dia, opá, a luz às vezes só por bater numa pedra já tem um efeito diferente. Claro, pois, exato. E, opá, ou só por causa do chão ou não sei o quê. Tu não consegues calcular tudo, é impossível. Opá, eu acho que é impossível. Talvez um dia com mais experiência eu ainda consiga calcular mais. Mas, opá, tu... Sim, acho que vai haver sempre uma variável que pode surgir que tu não controlas, não É, lá, exato. Dali a 6 horas, naquele local, a luz vai estar totalmente diferente, o ambiente vai estar totalmente diferente. Opá, às vezes para bem e outras vezes para mal, opá, tu não sabes. Exato. Não tens maneira de controlar isso. E, perto de casa, sempre consegues fazer aqueles micro ajustes que depois te permitem, às vezes, uma coisa mais especial. Opá, aumentar um flash, redirecionar um flash, opá, mudar uma abertura. É mais fácil de manter, não é? Basicamente. Exato. E hoje, depois disto, é o que eu vou fazer. Vou a um site que tenho aqui montado, vou lá. Vou lá alterar, alterar ou ver o que é que está a sair. É, claro. É, ajuda sempre. Vamos passar aqui para uma fotografia que eu assumo que seja desta quinta, não sei se estás a ver a foto. É, é. É a tal quinta abandonada, não é? É, 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 nessa quinta abandonada. Queres-nos contar um bocadinho a história por trás dessa fotografia? Opá, essa fotografia, pronto, isso... Tem lá a casa, uma das casas abandonadas, que tem essa configuração. Tem lá várias. Essa tem essa parede toda. E eu quis, no fundo, quis mostrar a interação dos... Em como os bichos e a própria flora renaturalizou aquele local. É. Isso é uma casa em pedra, pronto, maioritariamente em pedra. E o local, por ser uma floresta bastante úmida, aquilo é um pedacinho de floresta autóctona que ali está. Com freixos, carvalhos, loureiros... Ok, bom. Uma coisa rara aqui. Aquilo está rodeado por floresta, por eucalipto e mimosa e não sei o quê, mas ali naqueles cantos, naquele canto, naquele pá, pá, um hectare ou uma coisa assim do género, é só ver as espécies autóctonas. É carvalho, loureiro, freixo também, aveleiras, coisas assim. Ok. Então aquilo cria uma umidade especial. Então em dias, mesmo em dias que às vezes são secos noutros lados, cria nevoeiro. Todo este efeito que vês aí na foto, essa auréola, é criada por um microclima que ali se gera, o nevoeiro como que aparece. Ok. E aparece só esse bocadinho de nevoeiro. Às vezes basta uma pequena umidade atmosférica para criar esse nevoeiro aí na zona. E eu servi-me disso. E eu servi-me disso. A Gineta anda por lá. Foi uma questão de esperar que ela andasse por ali, porque ela corre aquela zona... Ela anda dentro da quinta todas as noites. E não é só uma, são várias. É um casal e as crias do ano, geralmente. E elas correm aquilo todas as noites, porque a zona também tem muitos ratinhos, muitas coisas desse género e elas andam sempre lá à procura. Ninhos de pássaros, coisas assim. Aliás, na casa costuma ter sempre ninhos de pássaros. Biscos e carriças e coisas assim. E ela andava lá, andava por lá para escurtar. Em termos de foto ou técnica, eu posso dizer que, por exemplo, a câmara, eu tive que fazer um suporte de propósito, com ferro, para pôr a câmara a cerca de 3, 3 metros e meio de altura. Ok. Estavas a ver, para ver, tipo um tripé, com 3 metros, gravado no chão e depois a foto é na vertical, não é na horizontal, não é? Exato. A máquina leva uma caixa e eu tive que fazer todo um suporte à mão de propósito para essa foto. E fiz aquilo com ferro, dobrava e via os ângulos e não sei o que, dobrava, encaixava ali a caixa a 3 metros e tal do chão. Eu tenho, e tenho lá um escadote só para esse tipo de coisas. Ou seja, eu tinha um escadote só para ir à máquina. E depois, a pôr os flashes e não sei o que, e eu acho que as pessoas não têm noção, essa foto tem 9 flashes. Pô! São 9 flashes aí postos, só que eles estão com uma intensidade muito fraquinha, para não causar um ponto de luz muito forte, para criar uma luz mais difusa. Tem um por dentro, só para dar assim um detalhezito, tem um flash por dentro e os outros todos estão por trás. Ah, então estão os 8 flashes atrás do... Atrás da parede e um por dentro. Aqueles 8 flashes estão colocados em vários pontos, em várias direções. Alguns estão para aí a 6 ou 7 metros de altura, que tem lá um loureiro por trás grande e eu aproveitei o loureiro, subi, trapei o loureiro feito macaco e fui lá pendurar flash. Mas depois diz que tu para o loureiro, o loureiro, exatamente. Pode ser aquela luz que tu vês ali que parece que é uma luz que tu nem sabes de onde vem. Que nem sabes bem de onde vem. E pronto, e foi essa parte que eu resolvi. Gostei de fazer essa foto, demorou-me um tempo. Ainda tive por aí um mês ou assim para a fazer. Desde a primeira experiência até... Mas as tuas fotografias, nem tudo que mandaste é foto armadilhagem, não é? Não, não, não. Mas quando é foto armadilhagem, a logística é sempre assim tão complicada ou há coisas mais simples? Há coisas mais simples. Há fotos. Chego lá, ponho dois flashes, dois flashes sensor, enquadro a câmera e está feito. Podes crer uma coisa mais artística ou podes crer algo mais documental. E normalmente quando é mais documental é mais simples. A situação é que a foto armadilhagem permite isso também. Permite-te controlar, ou pelo menos permite-te pôres mais criatividade na foto. Ok. Podes pôr uma visão diferente. E isso é um tipo de foto. Em macro, o macro assim permite pôr mais criatividade. Mas geralmente, quando estás a fotografar fauna, quando estás a fotografar um corso ou uma cabra montesa ou assim uma coisa, é mais difícil. Podes fazer umas silhuetas, podes brincar com a luz e tal. Todos nós. Agora, tu cá tem uma coisa que é interessante. Esta pergunta iria surgir eventualmente, como tu deves imaginar, porque falaste em criatividade. E depois, atenção que isto não é a minha opinião, só estou a fazer a pergunta. Porque há muita gente, quando se fala em foto armadilhagem, não é? Acham que aquilo, que a fotografia é como se não... Agora não sei, isto não me opou da melhor maneira, porque não sei como é que é de pôr isto. É como se a fotografia não fosse tu, entrasse porque não estavas lá a disparar, não é? E há gente que não dá o mesmo valor à foto armadilhagem como a outra fotografia qualquer. Não sei porquê, porque claramente estás agora aqui a explicar, não é? E tudo o que está por trás, não é? Tudo o trabalho que envolve, antes de conseguir fazer a fotografia, claramente há uma intenção por parte de quem monta basicamente o estúdio ali, não é? Aquilo é como se fosse um estúdio. É, aquilo é um estúdio. Portanto, mostra aí alguma intenção no resultado final. Apesar de tu não controlaste tudo e não decidiste quando é que a máquina dispara, porque a máquina deve protetar movimento e disparar. Estou aqui a falar à foto, porque eu nunca fiz nada disso. É, 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 é isso, é isso. O que é que tu achas acerca disso? Ora bem... Porque basicamente aqui acho que o que está em causa é a intenção e a falta de intenção do fotógrafo. Portanto, tu, quando chegas ali, o que vais fazer, em princípio, é escolher um frame daqueles que a máquina disparou, não é? E, portanto, nenhum deles tem a tua intenção no sentido em escolher o momento em que a máquina disparou. Apesar de tudo que está por trás ter sido montado por ti e, portanto, a estética final, em princípio, terá, não tem, intenção de quem fez a imagem, não é? Eu acho que são ambas válidas, ok? A minha opinião é que, para mim, isso é uma fotografia tua e mais ninguém, não. Mas a gente discorda. Eu vou-te dar uma opinião, vou-te dar um exemplo prático, se calhar é... Opa, eu já pensei assim, atenção. Eu também já fui um bocado, ah, foto armadilhagem, isso é... Está tentado no SFAI a fotografar. Eu próprio já pensei assim. Depois, opa, mudei de ideias, não é? Obviamente. Quando tu estás a fotografar uma ave em voo, imagina, estás a fotografar uma cena de ação, tu apontas para lá, metes a máquina em modo metralhadora, como eu chamo, e disparas, e ao fim vais ver o que é que saiu bem. Certo. É intencional. Pois, a posição das aves e não sei o quê. Tu não estás àquele clique, tu tiraste ali uma série de fotos, na esperança de teres captado aquele momento, aquela coisa chave. Sim. Eu, às vezes, monto um set e tudo que tiro dali é tudo para o lixo. É. E não é que não tenham aparecido lá os animais, opa, mas apareceram tortos, ou a luz estava fraca, ou... Sim, 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 sim. Não é? Eu concordo, padrão, é que com isso. Opa, é... Sim, eu não estou lá a controlar o momento, mas tudo o resto eu controlo. E quando eu estou no monte, muitas vezes, opa, eu estou à espera que um lobo me saia dali, mas ele sai da colar e eu não controlo isso. Claro. Eu tenho que tentar fazer o melhor com a oportunidade me dá. Exato. Eu não controlo o resto, opa, e o resto... Lá está, eu valorizo a vez. Aqui é que quando tu estás num momento, como disseste agora do lobo, o lobo não sai dali e sai da colar, tu podes ou não disparar, não é? Escolhes fazer a imagem ou não fazer a imagem. Sim. Enquanto nas outras a imagem é sempre feita e tu depois eventualmente podes até agostar ou não. Portanto, não há uma intenção por trás de carregar no outro. Não há uma intenção direita, sim, não há. Tu tens que planear, tens que fazer um bocado o jogo da adivinhação. Claro. Tu tens que, opa, estudar muito antes, perceber. Opá, e escolher sítios, escolher aquele caminho, aquele trilho, opá, e esperar que corra bem. Sim, não há uma intenção, mas podes, por exemplo, controlar, podes controlar certas partes. Por exemplo, podes pôr a máquina a focar numa poça d'água, por exemplo, ou uma coisa assim, e esperar. O animal vai lá beber? Claro, sim, sim, sim. Eu sei, eu sei isso tudo. E aí eu concordo contigo e tu, quando pões a luz e pões tudo, há uma intenção... Sim, nós concordamos um com o outro, mas estamos a fazer isto até para outras pessoas verem e precisarem. Exatamente, sim, sim, sim. Eu acho que, pá, eu percebo que haja essa dúvida principalmente quando não se sabe o que é que está por trás, não é? Porque o que está no backstage é uma coisa claramente bastante complexa, como falaste há pouco com o novo flash. E eu também já há uns tempos uma vez vi uma... Foi o Ricardo Lourenço que partilhou uma fotografia, que ia para o campo, e basicamente ele quando pôs aquilo no chão, ele vinha até, pá, uns 20 flashes pousados para levar com ele. Eu lembro-me dessa foto. Eu achei, não sei se eram 20, eu sei que achei aquilo absurdo. Era um PAI 8, não era um 20, era um PAI 8, eram dois sets e tinha... Aquilo para mim era um 20 porque havia tantos flashes na minha vida. Eu tenho uma gaveta enorme cheia de flashes, eu tenho para 15 flashes, nem sei. E de vez em quando meto para a saca e está a andar. Depois chego lá e logo vejo o que monto. Logo vejo o que é que faz sentido pôr ou não. E esta aqui, eu gosto muito desta fotografia. Opá, essa foto é incrivelmente simples. Opá, isso foi... Eu já deves ter reparado, aliás, a anterior já mostrou isso, eu sou um bocado obcecado com silhuetas. Adoro silhuetas. À noite fica muito giro e eu acho que também transmite mais um bocadinho o ambiente em que o bicho está. Exato. E o facto de ser de noite, não é? Opá, e eu sou obcecado com silhuetas. E a gineta para mim é dos animais com uma das silhuetas mais bonitas que há. Porque tem essa forma alongada, essa calda e tal. É elegante. É elegante, é um bicho que é elegante e é... Essa é a fêmea, por acaso. A caixa que está na janela, acho que é o macho. Essa tenho a certeza que é a fêmea. E tenho a certeza porque ela tem esse hábito de andar assim sempre com a calda... Esticadinha. Exato, com a calda farfalhuda. Ela tem esse hábito, mas é a fêmea sempre. O macho não anda assim. O macho anda com a cauda, mesmo aquela cauda juntinha, assim. O pelo junto. Ela anda sempre assim com a cauda eriçada. Mesmo nas máquinas automáticas. Não sei porquê. É uma coisa dela, pronto. Ok. Mas essa foto, essa foto nasceu como. Primeiro, essa foto, em verdade se diga, não é só minha. Não é só minha no sentido em que... Eu comecei a falar com uns amigos meus. Com o Tiago Magalhães. Com o Pedro Alves. Ok. Com o Bruno. O Bruno Araújo. E comecei a falar com eles. Opá, tive uma ideia assim, assim. O que é que vocês acham disto? Eles, opá, avança. Faz. Faz e a gente vai vendo. O que é que eu arranjo aí? Opá. Em busca da silhueta perfeita. Esse cenário, isso é dentro da casa. Estás a ver a parede onde a Gineta foi fotografada? Sim. Esta é a parte de dentro. Isto é dentro da casa. Ok. Isto é um pedaço de árvore que está lá partido há uns tempos. Acho que é de um salgueiro que partiu para lá. Ok. Está lá. E está lá metido. Porque aquilo já nem tem telhado nem nada. E nas vigas do telhado... Não me digas que meteste ali um pano a fundo. Não há um pano. Ainda é melhor. Já vou nessa parte. E tem umas vigas. Aquilo tem umas vigas. Que sobraram da casa. Não. O telhado caiu. Mas as vigas principais ficaram. E elas, com os anos, as eras começaram a cair para baixo. E tu andas lá e tens essas eras todas. Eu, às vezes, conforme me apetece, ou desvio-as, ou deixo-as estar na posição normal delas. Ok. E eu aproveitei e pensei. Opa, isto era fixe, era fazer a silhueta perfeita. Mas como é que consegues uma silhueta perfeita? Com um fundo uniforme de preferência branco. Um difusor. O que é que eu me lembrei? Opa, há umas lonas que são mesmo de retroiluminação. É. E eu falei lá com um tipo, um amigo, não é? Que trabalha com isso. Oh, Carlos. Opa, tu deves ter para aí o material que eu preciso. Eu criei uma coisa assim. Uma coisa enorme. Pai, 3 metros por 2, ou não sei o que. Que eu lhe pedi na altura. Uma luna assim. Tu não arranjas isso, pá? Arranjo, claro. Isto é, temos aqui isto. Isto é mesmo retroiluminado. É mesmo ter luz por trás e ter uma coisa à frente para fazer uma silhueta. Ok. É o ideal. E peguei. Fiz o suporte, não é? Fiz tipo um caixilho para pôr isso. Subi aquilo numa das vigas. Pus um daqueles difusores de estúdio por trás. Dois flashes lá dentro para ter luz suficiente. Pus assim a uma distância mais ou menos que desse para... Que me permitisse, não é? Para ter tudo. Para quer ver. Máquina, árvore, pano, pano, lona e o difusor. E pronto. E depois foi só esperar. E lá está. E depois tirei as primeiras fotos e aí acho que foi o Pedro que disse... Opa, isso era fixe? Era se pusesses aí uma cor. Uma cena assim diferente. Aí tinhas posto branco ao início. Tinha posto branco ao início. Nem é tarde, nem é cedo. Realmente tens razão. Uma cena assim noturna. Uma cor fria que puxou o ambiente do bicho. E fui buscar gel azul. Colei nos flashes e pronto. Já está. Pimpa. Já está. Não é muito complicada a foto. Na verdade, tecnicamente não é muito complicada. Não é das mais complicadas. E o bicho já passava ali já. Aliás, é engraçado que os bichos, sempre que mete-se alguma coisa nova no ambiente deles, eles vão inspecionar. São curiosos, não é? São curiosos. São curiosos. Eu, ao bocado, estava-te a falar do último espeiro. Foi um pouso que eu enfiei. Opa, vi lá umas aves a aparecer numa das zonas. Pensei assim. Opa, isto era fixe. Meto aqui um set. Um pouso de frente. Opa, pode ser que caia alguma coisa. Pode ser que haja um celebro de pousar neste tronco antes de ir para a água. Opa, mal pus o poiso. Foi a coruja e o outro espeiro. Foram logo... Pumba. Mas certinhos. Opa, parecia... Nem... Foi logo na primeira noite a coruja. Tal. Viu aquele poiso? Parecia que não havia mais poiso nenhum ali para ela ir. Maravilha. Maravilha. É, opa. Às vezes enfias assim uma coisa e eles vão lá investigar. Só para verem o que é que está. Às vezes até podias pensar que ia acontecer o contrário, não é? Se fosse lá mexer, se eles não fossem... Olá, está. Era uma das coisas que eu, antes de fazer foto armadilhagem, pensava. Opa, e não é verdade. Isto... A foto armadilhagem foi boa de fazer exatamente também por causa disso. Porque foi... Foi uma aprendizagem também para mim sobre os hábitos dos bichos e as coisas. Sim, sim, sim. Sim, claro. Para podias aproveitar de uma forma melhor. A foto armadilhagem permite essa tal criatividade. Opa, eu acho que em situação de máquina na mão, em situação normal, eu nunca conseguiria uma foto desse género, opa. Não, é muito difícil. O bicho não vai estar ali, não é? O bicho não vai estar ali se tu estiveres indo lá para outro. Não sei se como... Eu até tenho foto... Como um abrigo, se ficasse ali feito maluquinho, mas isso, opá, quer dizer, não sei se... Tinha que encher aquilo de comida, mas eu sinceramente não gosto muito disso. Pois, pois. Se encheres daquilo de comida, opá, sei que os bichos comam lá, eles habituam-se a esse tipo de fontes de alimento. Eu prefiro utilizar outros expedientes, se quiseres, para conseguir que os bichos apareçam. Olha, eu acho que esta aqui, esta que vou mostrar agora, não deve ser em teu curioso. Isto não é foto de armadilhagem. Não, não, não. Ok. Isso foi mesmo máquina na mão. Ok. O que quer dizer que estiveste relativamente perto dele, não é? Opa, já estive mais perto ainda, mas esse foi, em espera, foi uma coisa assustadora mesmo. Pois. Porque eu nunca pensei... Eu estava em espera, estava totalmente camuflado, e ouvi uns barulhos por trás de mim. Opa, pensei sempre... Ah, deve ser um melro que anda para aqui, ou... Eu já sabia aqueles que andavam lá. Já sabia aqueles com os lobos que andavam lá. Eu fotografei aí lobos muitas vezes. Mas já sabia aqueles que andavam lá, mas, opá, pensei, era um melro, uma coisa assim. De repente o gajo sai exatamente do lado oposto que eu estava à espera, da minha direita, quando eu estava à espera que ele saísse da minha esquerda. O gajo sai para o chão e fica ali à minha frente. E eu, ai meu Deus, Jesus, começo a fotografar, assim, a apontar a máquina e tal, com um muito especado, muito curioso. Opa, ele na cabeça dele só estava a ver um monte de folhas com um tubo a sair de lá. Não estava a ver mais nada. Opa, aí eu começo a fotografar com muito jeitinho. E ele, assim, com essa cara, assim, curioso, ele estava, opá, peraí, 4, 5 metros de mim. Não estava a mais. É muito perto. E eu estava com os 400 milímetros. Eu queria incluir o bicho todo na foto, mas eu pensei, se eu rodo a câmera ele vai se assustar e vai bazar. Pois. A minha teleobjetiva é extensível, é uma 100-400. Ok. E eu pensei, eu vou tentar pôr isto nos 100. Vou tentar pôr isto nos 100. O bicho vem muito perto. Aproxima-se mesmo. Pai, este bicho era muito curioso. Era sempre... Eu tenho várias fotos, mas a maior parte são dele, dessa cria em particular. Ok. Porque ele era muito fotogénico e muito curioso. E estava sempre a investigar. Eu seguia essa alcateia bastante tempo. E o gajo estava sempre a investigar e... E vinha qualquer coisa diferente, vinha a visbulhotar, basicamente. Era isso. Ok. E apanhei-o nisso algumas vezes. Mas eu não sei como é que tu te sentiste, não é? Mas eu só estive na presença de um lobo uma vez. Quer dizer, que eu saiba, não é? Provavelmente já estive muitas mais. Eles viram... Já estiveste muitas mais, quase que garanto. E eu não os vi a eles. Quer dizer, eu sei que eles viram a mim, porque eu e em pitões... Portanto, quando há neve, as pegadas estão sempre lá. Portanto, eles andam à minha volta. Porque está a nevar, as pegadas não desaparecem. Portanto, os gajos andam ali e eu é que não os vejo, não é? E nunca te aconteceu acampares à noite, lá no monte, e de manhã teres pegadas à tua volta? De lobo, não. Por acaso, não. A mim já. A mim já várias vezes. De lobo, não. Mas na Noruega já dei caras com um lobo cinzento. Portanto, não era um lobo ibérico, não é? E eu estava aí com um estradão. Estava aí sempre a fotografar para o meio de uma floresta. Sabia que havia lá lobos. E era um sítio onde passeavam muitos cães. Passeavam cães. Só que isto era um mês, bem, de janeiro ou fevereiro. Antes do sol nascer. Não quer dizer nada, já pode ser tarde, não é? Mas era tipo nove da manhã ou assim. Estava muito frio. Estava a nevar e eu vi pegadas grandes na neve. Pegadas fresquíssimas. E pensei, se calhar era um lobo. Que eram umas pegadas... Cuidado. Isso de um cinzento ainda devem ser maiores. E como não vi pegadas de mais ninguém, não tinha pegadas de um humano. Portanto, não estava ninguém a passear o cão. E pensei, mas o gajo nunca vai aparecer porque eu estou aqui e o gajo está-se a borrifar. Eu continuo a andar e passarei. Se vim do sol para trás, lá estava o gajo. E o gajo veio atrás de mim. Seguiu-me durante meia hora. Provavelmente passaste-se numa zona de interesse para ele. E ele estava a ver o que é que estava na fronteira. O bicho, nos próximos dias, apareceu a várias pessoas. Apareceu-me à estrada. E o pessoal que estudava os lobos da região disse que era uma cria que estava a sair da alcateia e que estava curioso. E era só isso. Não se passava nada. Mas eu, na altura, nem consegui tirar a máquina da mochila. Porque aquilo para mim foi tão... Pá, ao início foi fixe. Mas pensei, não vou tirar a máquina que ele vai fugir. E não tirei. E depois, não tirei porque já estava completamente borrado, para falar a verdade. Porque o gajo não saia das minhas costas. Pô, eu dava um passo e o gajo dava um passo. Eu dava outro passo e eu dava outro passo. A que distância estava? Pá, quase 50 metros. 30, 40, 50 metros. E, quer dizer, ao meu lado eram duas faixas de pinhal. Eu não via nada. E eu só estava a pensar, será que há mais lobos à minha volta? E depois o gajo, passando meia hora, desapareceu. E eu não fiquei mais descansado. Portanto, o que eu fiz nesse dia foi voltar para o carro. Não consegui continuar. Estava sozinho ali. Nunca tinha visto um lobo na minha vida. E o gajo aparece-me assim e pá, não, vou para trás. É uma reação normal. É, é, é. É um bicho grande, ó pá. E ali a seguir, o gajo apareceu no jornal. Ainda tinha ali o jornal, por acaso, guardado. Porque ele apareceu no jornal, porque ou alguém que fotografou, passou de carro, e ele passava lá uma estrada à beira. E ou alguém que fotografou em cima de uma pedra, olhava para a estrada. São bichos curiosos, não é? Agora se me aparecesse, o gajo já regia de forma diferente. Mas a primeira vez, sozinha, pá, não... É, e tu costumas andar com uma teleobjetiva, não há como a 200, por aí, não? Tenho 300. Quer dizer, agora tenho 300. Na altura, na altura tinha uma 300 sem APS-C, na verdade. Agora tenho uma 300 equivalente em full frame, não é? Mas na altura tinha uma 300, ou seja, tinha uma 400 e tal, na altura. Ah, não dava. Aliás, é o que eu fotografo é isso. Já não dava. O que eu fotografo é isso, é, ó pá. Eu ainda me lembro, ainda me lembro perfeitamente a primeira vez que vi lobos, e, ó pá, foi uma situação espetacular. Mas, ó pá, foi quase, foi quase como um aviso, porque os gajos, os gajos, não sei o que é que lhes deu, começaram a oivar a meio da tarde. Ok. E eu, ó pá, estava lá, estava em espera, e vi mesmo, ó pá, na minha cabeça pensei assim, vai aparecer um lobo ali. Longe, muito longe. E não é que apareceu mesmo. Eu lembro-me, eu lembro-me de ver um vídeo teu, no Facebook, que eu até usava para mostrar às pessoas, quando andava lá com turistas no Jerez, no verão, e quando me perguntavam um lobos, se tem aqui um vídeo de um rapaz que andava a fotografar lobos, para eles ouvirem o uivar, porque eu acho... Ah, e o vídeo das uivos. Isso foi com o telemóvel. Porque eu acho que as pessoas, quando pensam no uivo, pensam naquele uivo dos filmes, e aquilo não tem nada a ver, não é? Aquela precaria parece uma orquestra, mano. Aquilo é fantástico. É lindo. É fantástico. E eles ouviam aquilo e bateam mal, porque não tem nada a ver. É bastante diferente, mas eu acho que para melhor. Acho que para melhor, porque é... Pá, aquilo foi gravado com telemóvel. E esse vídeo também tem uma história. Aquilo, uma semana... Se tiveres vídeo, depois manda, que é para eu passar aqui um bocadinho o som dos bichos. Eu, eu... Uma semana... Tchau. 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 Antes, tinha estado no mesmo sítio, estava exatamente no mesmo sítio, e àquela hora, com aquelas condições meteorológicas, os gajos começam a oivar. Ok. E uma orquestra tal e qual que me ouves no vídeo. E eu, ei, espetacular. Eles estão ali. E eu a saborear o momento, para mim. E quando eles se calam todos, eu penso assim, isto era fixe? Era eu ter gravado isto. Olha, já passou paciência. Volto lá uma semana depois. Exatamente uma semana depois. À mesma, exata hora. A mesma vez. Tanto foi assim que eu já, se desreparares, a gravação está tão perfeita, que eu já estou com o telemóvel na mão. Eu mal doei-se um ganidozinho, eu já estava com o telemóvel à mão, e mal doei-se um ganidozinho, começa logo, tal, a gravar. Por isso é que tu ouves perfeitamente, e aquilo parece que é mesmo um começo, porque é mesmo um começo. É. Ok. Eu já estava, eles vão oivar outra vez. E os gajos começaram. É fixe, é muito fixe. Ah, aquilo é. E esta aqui foi a que ganhou agora um prémio no Insito, não é? Foi. Isto é uma menina que deve estar a amamentar, não é? Era. Era a fêmea, era a fêmea, era, em princípio é a fêmea alfa dessa Alcateia. Ok. E eu andei três dias seguidos em cima deles. Apareceu-me uma cria também, que eu não consegui fotografar. Apareceu-me, creio que era o macho, não tenho a certeza, porque já era um bocado escuro. Eu, aliás, o vídeo melhor foi os olhos e o vulto, com a lanterna à noite. Ok. E apareceu ela duas vezes. E ela, ela era muito, essa loba, lá está, foi, de todos até agora, acho que foi a que esteve mais perto de mim, que eu ouvi-lhe a respiração. Ok. Ela esteve tão perto de mim que eu ouvi-lhe a respiração. Ela nunca me chegou a ver. Ela, nessa foto, pode parecer que está a olhar na minha direção, mas não está, não faz ideia onde eu estou. É para se olhar mais para baixo, um bocadinho. Exato, está. Ela tem fotozinha que está a olhar mesmo na minha direção, mas ela nunca me viu. Aliás, ela está muito calma, dá para ver a cauda caída. Sim. E ela saia dali, opá, e aí a luz estava boa, o que nem sempre acontece. Porque às vezes, ou está nestas zonas de serra, e tu sabes bem, por ter cúmeros muito altos, às vezes ou está tudo em sombra ou está tudo em... Em sol. Porto, em sol. Opá, e não há aquela luz amena. Nesse dia, estava nublado e ela saiu ainda com uma luz porreira. Ok. E fui, consegui fazer umas fotos. Opá, eu já lá estava, opá, e há 4 ou 5 horas à espera de aparecer alguma coisa. Apareceu ela, esteve ali 10, 12 segundos e foi tudo. Pois, pois. São momentos muito infernos, não é? É, às vezes. Eu estive ali umas horas valentes à espera, ela teve 10, 12 segundos. E isto, tu fotografas os lobos por alguma razão especial? Portanto, tu fotografas vários animais. A minha pergunta é mais esta. Tu fotografas vários animais, não é? Há algum animal que seja mais querido, por exemplo, o lobo, e se existe algum animal que assim seja, o porquê disso? Opá, o lobo é... Eu gosto de fotografar todos os animais e o meu espectro fotográfico abrange todos os animais e às vezes, embora eu não saiba, mas também fotografo paises. Paisagem às vezes, quem me dera fotografar com muito paisagem, mas não é o caso. E, opá, e tento às vezes até plantas e fungos e por aí fora. Mas os animais todos eu gosto. O lobo é especial, é. O lobo e outros. Há animais que exercem sobre mim um grande fascínio. O lobo é um deles. Talvez até o que quiser-se mais. Ok. Opá, por toda a aura, todo o miticismo que ele carrega. Pá, eu vou-te ser sincero. Eu acho que nunca conheci ninguém que fosse indiferente ao lobo. Ou para bem ou para mal. Sim. Mas indiferentes eu nunca os encontrei. Eu nunca vi uma pessoa a dizer que viu um corso com o dobro do real tamanho que ele tem. Mas ainda há pouco apareceu um senhor na televisão a falar de lobos de 70 quilos. Eles no máximo chegam aos 45. O lobo ibérico, 40, 45 no máximo, no máximo dos máximos. E ele a falar em lobos de 70 quilos e nunca ninguém diz. Há, havia um beado de 400 quilos. Nunca ninguém diz isso. E porquê que o lobo faz este efeito? Opá, é isso. Ele é tão... A quantidade de histórias que... Opá, eu ando pelas aldeias também, contacto muito com as pessoas das zonas. E a quantidade de histórias que ouve sobre o lobo, opá, é impossível seres indiferentes a isto tudo. Sim, sim, sim. É, opá, eu sempre sonhei, lembra-me de ser puto, ir naquelas viagens de família ao Jarese, ir colado à janela do carro, olhar para aquele monte e vai ser hoje que eu vou ver aqui um lobo a saltar aqui de uma pedra ou uma coisa assim de reino. Opá, era aquele sonho aí durante... E ainda agora é um animal que eu quando vejo... Opá, às vezes vejo um corso e há, está ali um corso. Fixo. Ou está ali um jubali, ou está ali um veado, ou... Não interessa. Agora um lobo... Opá, se eu vir um lobo o dia está a ganho. Pois. Nem que não fotografe. Abre-se sempre aquele sorriso, percebes? Sim. É um bicho... É um bicho diferente. Mas há mais também. Olha, um bicho que eu gosto muito e só vi uma vez é o Gato Bravo. Ah, olha, vi um nos picos. Quando vi aos picos. Eu vi um na Mata da Albergaria. Ok, nem sabia que eles não andavam. Boa. De carro, de carro. E foi uma fezada. Tínhamos estado a fotografar cogumelos com o Sérgio Esteves e o Vítor Oliveira. Não sei se conheces. Não. Tinhas estado com eles todos. Sérgio Esteves acho que já havia o nome dele por aí. O outro Vítor Oliveira. Não. Sérgio Esteves acho que já havia o nome dele. Eles são bons. E fui com eles fotografar. Fomos lá à Mata da Albergaria. Estávamos lá a fotografar uns cogumelos ali mesmo na beira da estrada. E chegou ao final do dia. Eles, opa, vamos embora. Vamos. Mas antes de irmos embora, vamos dar ali uma volta de carro. Aqui. Vamos até ali à Portela do Homem e voltamos. Só para ver se um bichito atravessa a estrada. Ou para ir para a Travessura. É, para acaso aparecem muitos bichos. É um sítio de ir. Porque ainda outro dia estava a chegar lá de manhã cedo e passou por mim. Passou por mim, não. Estava a cooperar ao lado do meu carro. Até a branda é imenso. Já a ir pagar naquele sítio. Porque estava um corso para o meu lado. Eu estava a olhar pela janela do condutor e o gajo estava lá para correr. Um era um pequenote. E a todo ponto dentro ali a galgar. Ainda estava escuro. Lá ia ele a correr. E eu cheguei a ver. Às vezes acontece. Semanaço para cima do carro. O cará. Mas acontece muito. Mas ali para cá acho que só ouvi assim a passar na estrada. Corsos e jabalitos. Foi o que eu vi ali. Ah, eu já vi lá uns bichitos. Já vi lá uns bichitos. E depois, agora, há outro animal. Estavas a falar do misticismo que o lobo carrega, etc. Mas há outros animais que têm a mesma coisa. Que é o caso disto, não é? Ah, sim. Isto também é outro animal que, para muita gente, é o diabo encarnado. É. Porque se uma cobra é mau, uma víbora é mau duas vezes. Pois. O problema é que eu acho que as pessoas também, para além disso, não sabem distinguir uma cobra de uma víbora, não é? A maior parte não sabem. Pronto. E já agora queres ajudar as pessoas a perceber qual é a diferença? Ora bem. Há várias diferenças. Uma delas, uma das mais óbvias, é que a víbora, as víboras, todas elas, têm pupila como os gatos. Vertical. As cobras têm um olho parecido com o nosso. Têm uma pupila redonda. Elas têm aquela pupila em forma quase de ogiva. Sim. Essa é dos piores exemplos, porque essa é melânica e o olho é todo preto, basicamente. Mas numa víbora normal, se quiseres, daria para ver que era esse formato. Depois a víbora, comparativamente ao comprimento, é muito mais grossa. É proporcionalmente muito mais grossa que uma cobra. E também por ter uma cauda muito curta, isto pode ser novidade para as pessoas, mas as cobras e as serpentes, no geral, têm caudas. E a cauda das víboras é muito curta e então aquilo faz um afunilamento muito pronunciado. Ok. E tu chegas ali e vês perfeitamente... Nas cobras pode ser difícil detectar onde começa e acaba a cauda, mas nas víboras não, até é fácil. Porque aquilo parece um tronquinho, lá lá, e de repente afunila ali e começa a cauda do bicho. Ok. É uma das diferenças também. Outra diferença notória é que as víboras, na cabeça, têm escamas mais ou menos do mesmo tamanho e do mesmo formato que têm ao longo do corpo. Esse quadriculado que vês no bicho é igual na cabeça. Numa cobra, chega à cabeça, geralmente encontras umas escamas que parecem quase umas placas, com formatos e efeitos diferentes. Isso geralmente muito maiores. Aliás, a cobra rateira tem uma que até é conhecida por ser a escama em forma de espada, ali no meio da cabeça. E, portanto, são algumas das diferenças que podes notar das cobras para as víboras. Ok. E tu aqui para fotografar estes bichos, isto aqui, há de ser... Há de ser... Há de ser... Há de ser fotografado de uma maneira muito diferente de fotografar o lobo, não é? Qual é a história por trás desta fotografia e como é que tu te aproximas e como é que tu lidas com este tipo de animais? Porque estes animais, com certeza, tens de lidar com eles, não é? Não é como o lobo que estás a uma distância grande e consegues estar num tipo sem eles te verem e vice-versa, não é? Normalmente, o ideal é manusear nada ou o menos possível o bicho. Mas muitas vezes tens de manusear. E não vamos estar aqui com preciosismos ou com puritanismos, se quiseres. Normalmente tens de manusear. Porquê? Porque geralmente ela está num molho de folhas e tu nem sequer estás a ver a víbora inteira. Vês um pedaço de víbora. E tens de atirar de lá. Não vais fotografar um pedaço de víbora. Se eu quero mostrar uma víbora às pessoas, não vai ser como uma foto em que aparece um pedaço de víbora ali entre as folhas, não é? E eu tenho um ganjo próprio com que atiro suavemente lá do meio. Isto facilita porquê? Porque as víboras, ao contrário das cobras, da maior parte das cobras, as víboras são muito calmas. Ok. E geralmente elas nem bufam sequer. Tu tiras assim com jeitinho, coisas onde tu queres, ela lá se acomoda e tu tiras as fotos. Ok. Não há... e depois há duas... Pá, isto... Podes brincar com uma lente macro ou podes usar, como usei nessa, uma lente mais angular para mostrares um habitat, nesse caso é a víbora de seu ano, e isso é um dos habitats dela. São bichos muito dados às zonas úmidas. Ok. Com áreas de regate, florestas ensombradas. Não é muito um bicho que tu encontras em cima de uma pedra ao sol. Ok. Num sítio exposto. Normalmente encontras na beira do muro, numa coisa assim. Essa é a melane, que é uma víbora de seu ano. Portanto, existem meia dúzia de sítios, nem é meia dúzia, não chega a meia dúzia, três, quatro zonas, por assim dizer, em Portugal. A zona de Lamas de Mourcastro do Laboreiro, Pitões das Unias também tem. Creio que em Paredes de Coura também tem. Pá, Serra do Larouco, e não me estou a lembrar demais onde haja víbora de seu ano, em Portugal. É um bicho fantástico. É, mas de facto ainda há muito... Sim, há muitas ideias erradas. Há, por exemplo, há pessoas que se dão ao trabalho de as apanhar, cortar-lhes a cabeça para vender para magias e essas coisas. Pois. A magia do bicho é que o ele vive, não é que o ele morre. A cabeça não tem magia nenhuma. Absurdo de absurdo, não é? Mas pá, acontece, acontece. Acontece. Infelizmente acontece. Esperemos que no futuro as pessoas aprendam a lidar melhor com estes bichos. Eu acho que já está a melhorar, sabes? Eu acho que já está a melhorar, mas mesmo assim ainda não está perfeito. Eu sou da opinião... Até no próprio parque as pessoas estão a começar a perceber que ganham mais dinheiro com os bichos vivos do que com os bichos mortos. Sim, sim. Porque eles vão para... Vai lá pessoal, vai lá pessoal, paga para jantar, paga para dormir. Porquê? Porque quer ver estes animais. Também é verdade, sim. Eu diria que amanhã o parque vai para a água, não é? Mas... Ah pá, sim, é isso. Então nesta altura em agosto é... Porque aquilo no inverno, de facto, é um sítio que neste momento, pelo menos pelo que eu vejo, é bastante parado, não é? Aquilo tem muito pouca... Tem muito pouca passagem no inverno, a não ser que neve em pitões ou que neve em castro ou assim, é que as pessoas vão lá todas malucas ver a neve. Mas fora isso, não é? Sim. Grandes massas, sim. Grandes massas, mas vê sempre... Mas há sempre gente que vai lá. Há sempre grupo, grupo de fotógrafos. Mas é... Mas é bom. Já encontrei alguns. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Claro que para as pessoas que lá vivem hipoturismo não é o ideal, mas pronto. Mas é o que é. Pois há aqui outra coisa muito gira que a gente tem no parque, que é que são estes gajos e estas meninas. Ah. Opa, isso é... Olha, ainda ontem as vi na Peneda, que não é fácil. Muita gente pensa que só há ali em Terras de Gouro, Montalegre. Sim. Mas elas também têm ali na Serra Amarela e também têm na Peneda. Ok. Populações mais pequenas, mas têm. Essa foi em Montalegre, essa foto, foi na zona de pitões. São dois machos, então o da direita é colossal. É um bicho mesmo... É daqueles já no topo. O da esquerda, mais um anito e também lá estava. São dois bichos enormes. Então eles deram ali umas marradas valentes à minha frente. Mas eu tenho uma fotografia muito má de um, porque eu não estava a fotografar os bichos, mas vi um a longe e tentei fotografá-lo no meio de... Na verdade, estava a fotografar estes bichos, porque encontrei um grupo e andava atrás deles. Só que ele estava tão longe e o gajo nunca me mostrava cá, nunca me mostrava... Nunca se virava para mim. Sempre que eu me mexia, o gajo fugia, não é? Como é óbvio. As fêmeas deixavam o gajo aproximar-se, mas aquele macho e os cornos do gajo, agora posso estar a imaginar, mas as caras ainda eram maiores do que esse da direita. Era uma coisa absurda e era ali perto da capela de São João da Fraga. Também já os apanhei lá. E já apanhei víboras lá também. É um bicho gigante, meu. Porra, gigante. São bichos muito... Sabes qual é o truque que eu costumo usar com eles? Geralmente, com as cabras, eu faço tudo ao contrário. Mostro-me logo. Estou aqui para eles me verem. E depois sento-me numa pedra. Quando chego relativamente perto deles, sento-me numa pedra e estou lá só. Sem fotografar nem nada. Máquina pousada. E eles aos poucos ganham confiança e vêm se aproximando. Ok. Aos poucos. E também nesta altura que estás aqui a fotografar, não é? Nesta hora em que estamos a ver isto. Coisa que eu nunca... A minha não apanha isto. Também nunca fui no sentido de fazer. Sim. Às vezes é-vos ouvir. Às vezes ou os cascos a bater. Mas os cascos não. Os... As armações. Mas... Eles também nesta altura ficam completamente cegos. Estão-se a morrer para quem lá está. Os machos devem ficar tão cegos que... Um bocado. Um bocado. Se sigam em diante. Um bocado, sim. E eu, por acaso, gostava de fotografar mais um bocadinho. E tenho isso nos meus planos. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Espero que consiga. Isto é na altura do outono, não é? Mais ou menos. Olha. Costuma ser a seguir à dos veados. Mais ou menos começa este. Ok. Pois. Pois. Eu este ano tenho que me aplicar ali em pitões. Porque precisam lá uns tempos. Tenho que ficar lá uma temporada ajeitosa. Pitões é espetacular. Pitões, é. É assim, senhor. E isto aqui é que eu não sei. Se tu fotografaste no parque ou se fotografaste em um sítio qualquer. Se calhar foi em outro sítio. Não sei. Também acho que não faço ideia. Está ali. Isto é no parque. Isto é na Serra da Peneda. Ok. Isto aqui eu acho que tu a falar que te aproximaste e vestiste, não é? Isto foi uma cena muito caricata. Ou não foi esta fotografia? Foi. É assim. Eu tirei montes de fotografias. Isto foi um dia que eu tinha uma câmera daquelas de armadilhagem. Daquelas pequeninas. Sim. De monitorização. De monitorização. E até ia com um amigo meu e ia-lhe só trocar o cartão. E pilhas. Tinha lá em cima a máquina. Vou trocar. Vou cortar. E pensei assim. Só que aquilo ainda são seis ou sete quilómetros sempre a subir. Ok. E chego à máquina e fiz lá e depois pensei assim. Ah pá, também agora ando mais um bocadito e vou ver o que é que se passa ali naquela zona que ela costuma ser porreira. E mal começo a subir e a entrar no aberto. Começo a ver esses gajos pousados nas pedras, a se verboar. Eu virei-me para o meu amigo. Olha, aqui tem história. Vai ter aqui uma carcaça de certeza. Aqueles estavam no mesmo bar. Estava a búter preto. Estava tudo. Pois. Eu ia com a máquina na mão e comecei logo a fotografar alguns à mão. Porque eles estavam relativamente perto. Pá, ando mais um bocado e tinha essa vaca. Ela quase não se vê, mas está ali uma vaca. Dá para ver. Então não dá. Pô. E eu pensei assim. Opa. Opa. Isto foi. Pensei logo pior. Foi a obra de lobos. E opá, é sempre chato. Embora eu goste muito de lobos, eu percebo que eles causam problemas a quem vive do negócio. Não é? Eu. Quando chegava. Opa. Entretanto, os abutos fugiram. E quando chega à beira da vaca. Eipá. O bicho tinha tido o mesmo azar. Tinha caído num regato. Caiu mal, partiu o pescoço e morreu ali. E os abutos já estavam a começar a comer. Aliás, tu vês, o que está mais próximo aqui já tem a cabeça enfeitada, por assim dizer. Já tem aquela base de cor verde que eles ganham. É. E eu pensei assim. Opa. Isto não posso desperdiçar isto. Eu tinha um set que era para montar no outro lado. Tinha um set de fotógrafo de armadilhagem no carro. E pensei assim. Não. Eu vou lá abaixo. Vou buscar o set. Vou subir com aquela bodega toda aqui para cima outra vez. E vou montar para ver se os apanham. Ah, porque tu subiste sem material, então. Eu subi sem nada. Eu só levava a máquina na mão. A máquina com a teleobjetiva. Que geralmente levo sempre. E quando não levo, geralmente arrependo. Ainda ontem foi o caso. Vi duas águias. E tenho quase certeza que eram duas águias reais. Mas... Tem que ficar na dúvida. Porque ainda estavam longe. E com uma foto consegues ver melhor, não é? Mas pronto. Costumo levar sempre. E levei. Pronto. Torna aí cá abaixo. Descarregar. Dois ou três flashes. Sensor de movimento. Máquina. Essa treta toda. Sobe aquilo tudo outra vez. Um calor... Claro, em setembro. Um calor ainda bem forte. Montei lá aquilo tudo. Vai, pronto. E depois de passar dois dias fui lá tirar. A carcaça já estava limpa. E tinha montes de fotos. Foi até acabar a bateria. Eles estavam sobre o rifar para estarem a ser fotografados. Pois, claro. Até estavam a comer. Não nos fazia diferença se estavas lá ou não estavas lá. E eu não estava. Estava lá o set. Ah, isto não... Tu não ficaste lá. Eu não fiquei lá. Aquilo era o set. Aí montaste lá a ser... Ok, ok. Eu pensei que tu tinhas ido só a buscar a máquina. Não, eu tenho fotos. Tenho fotos lá. Eu houve uma altura que também lá fiquei. Também fiz fotos. E tenho fotos deles perto. Mas a maior parte são do set de armadilhagem. Ok, ok, ok. Eles estão muito desconfiados. Eles não toleram assim com duas tretas. Ok. E agora vamos voltar aqui a uma. Esta também é foto de armadilhagem de certeza, mas também é muito bonita. Isto é com grande angular. Esta aqui. Ah, é uma raposa. Esta é perto de casa. É foto de armadilhagem, sim. Ok, ok. Opá, essas cores, eu acho que foi por ter chovido um pouco antes, que ficou assim com umas cores com uma vivacidade. Pois. As pessoas podem não acreditar, mas essa... Opá, eu acho fantástico. Eu nunca mais consegui tirar dessa lente uma foto assim. Opá, porque acho que é quase impossível. Quem vira essa foto vai pensar que isso é com uma lente daquelas top, super nítida, cheia de cores. Isso é com uma 18-55 de kit. Mas porquê que não consegues tirar outra vez? Opá, é conseguir essa nitidez com aquela... Opá, o ponto de foco está certinho. É muito difícil conseguires. Essas cores com essa lente não é fácil. Ok, ok. Eu já tenho experimentado e opá, e consegui. Essa foto realmente está muito... Não é das minhas... Eu não digo que é das minhas melhores, mas está muito... Reconheço que é uma foto aqui à vista, está muito apelativa. Tem mais impacto. Também tem muita cor. Tem um contraste de cor bonito. E tu tens o verde e quase o vermelho da raposa, que não é vermelho, mas é laranja. São quase cores complementares. Exato. E depois tens este contraste muito grande da luz que pus por atrás, que ficou tudo apagado. E o lego aqui embaixo e tudo. Sim, sim, sim. Está muito gira. A foto está muito... Por acaso há uma foto que... É daquelas fotos que prende o olhar. Mas esta aqui é daquelas que tu montaste isto para fotografar a raposa? Foi, foi. Ok. Essa foi na ideia mesmo da raposa, porque eu tinha visto-te nas câmaras e como tu vês, ela está com um pelo espetacular. Está, está. Ela está com um pelo espetacular. E eu sabia que ela ia muitas vezes ali. E neste caso é uma coisa complexa também ou foi aqui uma coisa simples? Isto aqui parece ter uma ou duas luzes no máximo, mas eu não percebo nada disto. Tem duas. Duas, ok. Tem duas, a ideia foi mesmo... O fundo atrás, na altura, não estava tão bonito assim. Ok. Porque isso é uma foto, creio eu, de finais de primavera. Mas atrás aquilo tinha uns loureiros e não estava... Estava confuso, percebes? Não tinha entretes. Mas tu deste um flash de cada lado, então? Que iluminaste a cara... Um flash de cada lado para ficar... Ok. E a ideia era ela aparecer ali entre aquela gilbardeira e os fetos e dar só aquele... E uma pergunta. Quando deixas lá uma câmera para fotografar, não é? Tu deixas... Que câmera é que tu deixas lá a fotografar? Isto é feito com que câmera? O que é que tu deixas no terreno? Eu tenho duas câmaras de armadilhagem. Ou melhor, quanto dinheiro é que tu deixas no terreno? Não interessa qual é a máquina. Estou-te a perguntar. Quanto dinheiro é que tu deixas lá pousado? E daí vês-te embora. Opa, às vezes... Depende um bocado do material que usar, mas pode ir dos 700 ou... Mas no mínimo, nunca menos de 300 euros. Ah, tá. Ok. Pensei que era mais. Pensei que era mais. Está bem. Está bem. Mas às vezes 700 paus. Opa, eu comprei duas máquinas antigas. E posso dizer quais são? Não há problema. É uma Canon 40D e uma Nikon D90. Ok. Ok. Depois depende da lente que usar. Depende de... Ah, depois compraste máquinas dessas para deixar ficar no terreno, não é? Ok, não. Pensei que deixava, sei lá, uma 7B ou uma 7B Marte 2 ou qualquer coisa que tinhas para ir. E se calhar não é que não deixe. Não é que nunca deixe. Sim, está bem. Mas estou a dizer. É que, não sei, a mim custava-me deixar ficar isso em qualquer lado, não é? Não sei. É estranho. Ópá, às vezes vou um bocado com o coração nas mãos a pensar. Pá, se passou aqui alguém e me limpou isto. E já cheguei a um 7 e pessoas terem passado lá. Tive sorte é que foram bem intencionadas e não me pegaram em nada. Mas já me aconteceu mais do que uma vez. Porque, quer dizer, eu penso que estes gays deixam ali o material todo. Flash, luzes. Quer dizer, tu há pouco disseste que deixaste 9 flashs. Tinhas 9 flashs. A câmera, mais não sei o quê. Escadotes, panos. Quer dizer, se um gajo passar ali, aquilo não passa despercebido de maneira que não... Não, não. Nunca passa. É muito difícil. É isso que eu estou a dizer. Quer dizer, como não passa despercebido, deixa lá tanto dinheiro. É normal que chama a atenção e que alguém vá lá ver o que é que se passa, não é? E quando gays vê ali máquinas pousadas, pode correr mal, não é? Pode correr mal, pode correr mal. É sempre uma coisa que tem coração nas marcas. É o que é, pois. Eu costumo dizer que elas debaixo da cama não tiram fotos a nada. Não, exatamente. Eu também digo nos workshops, não é igual. Mas a máquina da mochila não vai fazer nada. A máquina tem que estar na mão porque dentro da mochila... Porque em que momento aparece? Dentro da mochila não rás muita coisa. Eu, para mim, ter um dia com um set parado é a mesma coisa que um empresário ter uma daquelas máquinas caríssimas na fábrica parada. É verdade, é verdade. Não está a produzir nada. Pode às vezes não produzir grande coisa, mas ter um set parado... Aquilo tens mais probabilidades quanto mais tempo tiver. Não é como fotografar à mão. Claro, sim, sim, sim. Sim, claro. Sim, 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 sim. Às vezes não é que seja só uma fotografia documental, às vezes, certo? Sim, sim. Porque isto pode não ter um grande valor estético, mas pode ter valor documental. Claro, sim, sim, exatamente. O toirão, a foto que eu tenho de toirão, opa, aquilo está uma foto propriamente bonita. Sim. Ainda tem que lhe fazer um bocado de crop e tal porque aquilo lá está. Aquilo foi na altura da raposa. Aquilo estava programado para uma raposa e apareceu lá um toirão, que é um bicho que é mais pequeno do gado. É bonito, pois, claro. Mas, opa, ter um toirão justifica, porque é um bicho que as pessoas nem sabem muito bem qual é a situação dele atualmente em Portugal. Ok. Opá, e ter uma foto daquele bicho naquele sítio é importante. Sim. Tem valor documental. Sim, sim, sim. Sim, claro que sim. Eu acho documental e, quer dizer, e é lógico, não é? Se não sabemos bem qual é a situação, qualquer informação que venha é bem-vinda, não é? Sim, porque há animais tipo chugo, raposa, gineta e isso, opá. Ou se um gajo sabe que tem um basicamente em todo o lado. Sim, sim. Não é que seja empiricamente, nós sabemos que andam mais ou menos por todo o lado. Agora, o toirão está muito incerto. Ok. Pois não, não fazia ideia disso. Não fazia mesmo ideia disso. É um bicho que acredita-se que está ainda em forte regressão, por exemplo. Toirão. Sim. Ok. E lá está aí, opá. Se conseguiste aquele documento, opá. É fixe. É que conseguiste alguma coisa, lá está. Não é uma foto que tu vais concorrer com ela a um concurso ou uma coisa, ou vais pôr na capa de um livro, mas podes pôr aquele documento, podes usar, podes numa ação de sensibilização, de monitorização, ou até num livro que me fiz para Braga, em que, opá, está aqui, está, um toirão em Braga. É uma peça importante do ecossistema. Sim. Sim, sim, sim. Claro. Olha, e tu agora, para além de ires ao Iris, vamos já anunciando aqui que ele vai ao Iris. Ok, ok. Eu, de certa maneira, já anunciei. Já anunciei. Tu, para além de ir ao Iris agora em setembro, também falar um bocadinho da troca que estás a fazer agora aqui na Peneda, não é? Sim. Há mais projetos que tens agora aí em curso, que andas a fazer e que podes falar deles. E queiras conversar connosco? Eu fiz o projeto de Braga que está terminado. Ok. Esse projeto acabou. Foi um inventário fotográfico da fauna de Braga. E se fosse isso aí, esse projeto de inventário fotográfico da fauna de Braga, se as pessoas quiserem consultar, onde é que isso está? Vai estar, vai ser editado o livro. Ah, ainda não está disponível. Ainda não está disponível. E o livro, creio que vai ter um formato digital. Está com a Câmara de Braga. A Câmara de Braga deu-me um grande apoio nesse projeto e acho que fizemos uma obra bastante porreirinha. Tanto do ponto de nível estético, aquela da raposa, por exemplo, está lá, como do ponto documental. Ok. Tem emenda de espécies. São 70 e tal espécies fotografadas. E, opá, e não, por exemplo, não fiz 20 espécies de borboletas. É relativamente fácil. Nem que não sejam muito bem fotografadas, mas documentalmente fotografadas é fácil. Sim, pode comentar, sim. Exato. Tem 70 e tal, 80 e tal espécies fotografadas todas cá no Conselho de Braga. Tenho outro que também acabei, o de Valongo. Esse creio que vão fazer uma exposição com ele. Também posso falar. Foi um projeto que iniciei este ano e já acabei. Eram sete visitas programadas. E andámos a fotografar e foi muito engraçado porque foi... Deu para ver aquelas espécies, desde anfíbios a répteis, até mamíferos, ali num contexto tal que modo de Braga, num contexto urbano. Ok. É uma vertente que eu gosto muito, que é a fauna urbana. Apesar de eu andar muitas vezes no meio do... Do monte. Do monte e do monte mais selvagem que temos aqui em Portugal, também gosto muito dessa vertente da fauna urbana. Eu acho que é engraçado fotografares uma lontra, por exemplo, num lago da cidade. É, está não é. E eu fotografei isso, também tenho... Essa foto também está no livro. Outros projetos. Ora bem, em Braga vou começar um, mas nem é tanto virado para a fotografia, é mais virado para a ecologia, que no fundo quer a dinamização, renaturalização de uma charca que fizeram aqui no Monte do Picoto. Esse ainda está em fase inicial. Ok. Não há muito para dizer porque não há muito trabalho feito. Ok. Basicamente é isso. Dentro da Peneda, além deste projeto geral, eu tento fazer pequenos projetos com outras espécies, como tu disse há pouco, o sapo corredor, por exemplo, quero fazer um trabalho com a espécie. Já tenho algumas fotos. Mas isso já é a nível pessoal, não é? Sim, sim, sim. A nível pessoal, depois vamos ver o que é que faço com aquilo. É como tu bem sabes, não é? Um gajo que primeiro tira as fotos e depois é que vai ver se lhes arranja a utilidade. É pá, é mesmo assim, não é? É difícil teres uma encomenda de antemão. É. Sim, 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 sim. Ó pá, tenho com o lobo, que é um projeto que eu diria que é um projeto que nunca acaba. Eu acho que nunca vou dizer assim, pronto, acabei o projeto do lobo, não quero fotografar mais lobos. Acho que isso que nunca vai acontecer. Sim, quer dizer, tu podes fechar no sentido em dizer assim, ok, agora eu vou publicar isto de alguma maneira. Exato, exato. E tu pode acompanhar. Não quer dizer que não continuas a fotografar após isso, não é? Exato, exato. É a mesma coisa que eu tenho com, bem, neste momento estou na Serra dos Jarejos e espero quando terminar a Serra dos Jarejos passar para as outras serras, ok? Não espero ficar no Jarejo, espero passar para os outros lados. Mas é o que a Diana muitas vezes me diz, é tu veste a fotografar os jarejos a vida toda? É assim, é pá, se aquilo tem material para eu ficar lá a vida toda? Tem. E ainda sobra para a minha filha e para os meus netos. Há vontade. Mas... E eu penso igual. Não precisas de sair, podes, eu acho que se puderes sair do país para acrescentar mundo à tua fotografia, não perdes nada com isso. Não tem mal nenhum, mas eu acho que... Não perdes nada, ganhas com isso. Mas não necessariamente que tenhas que o fazer para fazeres um bom trabalho de fotografia. Não, não tens que o fazer, não tens que o fazer, não. De todo, não. É isso que eu penso. Acho que quem o faz, de certa maneira, acrescenta mundo, um bocado de mundo à sua fotografia. Sim. Mas às vezes o pessoal diz-me assim, aí pá, tu deves querer ir para a Amazônia ou para o Quênia, que lá é que tem... Pai, eu digo, não. Pai, eu não troco fotografar um lobo por fotografar um leão. Eu não troco. É mais fácil do leão, de certeza. Nem é ser fácil, nem é ser difícil. Pai, tu também viste a apresentação do Fragoso, ele tem fotos fantásticas desses bichos. Sim, tem, tem, tem. Pai, e... E, opai, é coisa dele, ele encontrou novas formas de mostrar aqueles bichos, que é mesmo assim. Sim. E isso não é fácil, porque tirar uma foto de retrato a um leão, isso há milhares delas. Pois é. Mas naqueles safaris, a minha irmã foi num e disse que se tivesse a minha máquina que este tinha feito também. Fiz com o telemóvel. Pois. Ou com a máquina que levou, nem sei. E girafas e não sei o quê. Mas fazer novas fotos desses bichos também é um desafio muito grande. Não é fácil, não é fácil. Uma foto de lobo ibérico, a partir da... Em Portugal é sempre uma foto que nunca é má. Porquê? Porque, pá, não há muitas. Sim, sim. Quer dizer, a fotografia pode ser má na mesma, não é? Sim, mas... Eu não acho que ter lá um lobo a fotografia é boa. Mas é impactante. Ah, sim, isso é. Pode ter impacto por ser o bicho que é, mas a nível fotográfico não deixa de ser uma fotografia como outra qualquer. Sim, eu também tenho fotos de lobo que são fracas. Eu próprio considero que são fracas. A estar lá um lobo a estar numa vaca é igual, a nível fotográfico. Não faz a pena. Mas isso que entre nós que somos fotógrafos é assim. Agora, claro que o lobo vai chamar mais a atenção das pessoas que a vaca, porque é um lobo. Mas a nível fotográfico, entre o lobo e uma vaca é igual. Isso é bem verdade. Eu, por exemplo, esta última foto que publiquei de lobo, que não é uma foto que eu acho particularmente bonita, foi só por ser de foto armadilhagem. Ok. Porque, opá, é toda uma história que está por trás. Aquilo para outros pode não ter muito valor. Para mim, dei muito, porque há toda uma história. Claro, sim. Mas isso é indiscutível, não é? Um gajo pode ter fotografias que gosta muito e que possam valer um euro. E às vezes para nós pode ter muito significado porque tem uma carga emotiva associada. ou que passasse para tirar a fotografia ou que viveste quando direste a fotografia que faz outras pessoas. Isso não existe, não é? Portanto, vale zero. Exato. Mas depois... É muito isso. É muito isso. Raramente te consegues conciliar as duas coisas. É difícil, é difícil. É difícil ter muito valor emocional para ti e ter um valor intrínseco na foto que também... Aquela de loba que mostraste ao bocado, a tal loba da Peneda. Sim. Essa é uma das que eu acho que tem as duas coisas, mas não é... É por isso que eu acho que muito poucas vezes... É por isso que eu acho que há muito poucas boas fotografias, não é? Porque não é fácil fazer boas fotografias. Eu costumo dizer que nós, se formos muito esquisitos com o nosso próprio trabalho, somos muito exigentes. Eu próprio digo... Minhas fotos que gosto mesmo, que eu diga assim, são mesmo aquelas... Ah pá, eu não sei se tenho 10 fotos. Sim. Acho que eu tenho mais que 10, mas também não são muitas, não. Ah pá, tu podes ter 10, 12, não sei, mas... Sim, mas não são, mas quer dizer, eu por ano se tirar 10 fotografias, estou muito contente, ou seja, é quase uma foto por mês, é muito. Daquelas fotos que tu dizes mesmo, ó pá, está aqui mesmo... O que eu quero está aqui mesmo espelhado. Sim, não é fácil. E o ano passado, por acaso, foi um ano muito produtivo, mas este ano, se calhar, esse nível não está a ser tão produtivo. Não é fácil. Eu diria isso. Não é fácil, ó pá. Porque nós, à medida que vamos também, isto falando como fotógrafo, que vamos fotografando e melhorando, também vamos subindo o nosso nível de... Exigência. Sim. Pelo menos, se quisermos evoluir. E eu tenho fotos que, na altura, gostei muito de as fazer, mas que agora não olho para elas duas vezes. Exatamente. Sim, isso também acontece comigo, e acho que acontece com toda a gente, não sei o que é nada. E acho que acontece com toda a gente, ó pá. Há aquelas fotos, esta do lobo, do lobo da cria de lobo que mostraste, essa já a tirei há uns anos, já foi em 2018, e continuo a achar uma das minhas fotos favoritas. Ok. Porque lá está, é outra que é bonita e tem um momento, mas... É uma. Sim, sim, sim. Tem muitas. É, é. É um retrato, é um retrato de uma cria de lobo, não é assim uma coisa muito fácil de se conseguir. Ó pá, o fundo podia ser melhor, não é? Ó pá, é um dos defeitos dessa foto, é o fundo. Mas pronto, o momento em si... É giro. Sim. É giro, exato. Sim, sim. Muito bem, Sr. João. Muito obrigado por esta horinha que temos aqui na treta, foi agradável, pá. Exato, eu concordo. Não te esqueças de me mandar ali o vídeo do Ivar dos Lobos. Não te esqueças, não te esqueças. Para esta altura já ouviu. E depois manda-me também os links todos que tiveres aí para eu partilhar com o pessoal. Está bem, está bem, está bem. Eu só tenho Facebook e Instagram, pá, ainda ando no processo de fazer um site, pá, há um ano e tal. Está a ver se foi isso a andar, porque não é? Devia, devia. Já me disseram mais do que uma vez e é verdade. E tu és só mais um a acrescentar mais uma pitada e dizer, pá, faz isso que isso é importante. Tem que ser. Tem que ser. É uma maneira de mostrar o teu trabalho da maneira que queres, não é? De outra forma, está tudo espalhado nas redes. É diferente de mostrar o que tens. Exato, é uma maneira até mais profissional e mais limpa de mostrar o teu trabalho. Sim, mais limpa, pessoalmente, sim. Acho que sim. João, muito obrigado. De nada, obrigado a ele. E vamos falando. É isso. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL